Welcome to the channel My Screens of the Brazil Bem-vindo ao canal do John, seus escalafabéticos Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o posto na continue Rapaziada, quem tá chegando aí no canal do John Chesterin Deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho Porque o menino é bom, ó FAPO! Tamo junto, John Chesterin Família, quer comprar diamantes no melhor site do mercado? Link na descrição, corre lá em doidão Salve rapaziada, como muitos pediram, evolução do Idzão E tropa, o Idzão começou a jogar Free Fire em 2018 Começou na guilda BOP Onde ele começou a se destacar bastante de AWM Então segue um trechinho aí pra vocês verem como é que a lenda era no início desse game Esse joguinho, né tropa? Bora pro vídeo Valeu pra você Esse bebê aqui, ó Vou pegar Agora, né Poxa, mas cadê ele? Cadê minha filha? Aqui debaixo Que cara aqui ainda? Que cara aqui ainda? Tá inicia aqui fora, cara inicia aqui fora Ai meu Deus, caralho, me ajuda aqui Meu Deus do céu Rapaziada, como vocês viram, a lenda tava jogando muito de AWM Tropa, ele resolveu jogar alguns campeonatinhos, né? Ele jogou a BS off na época E veja o que aconteceu Depois de mostrar um pouquinho da sua habilidade pro pessoal lá Tamo junto, confere aí Olha só, olha só Olha só, olha só de bala aqui, véi A safe fechou agora pra A SXS, véi Meu Deus do céu A safe fechou pra cá Agora fechou pra lá A pop tem que ir pra cima, véi A pop tem que ir pra cima agora Nossa, a levou de 50 Levou de 50 A edição acertou de 150 A edição acertou de 150 Dá like, dá like Dá like, véi Dá like 150 no tirão O cara lá de baixo Esse cara Tem nada acabado ainda, véi Os caras vão ter que sumir ainda E a edição tá ativa Tanto que ele tá de snipe E aí, ô gente Matou o Argonote O Argonote Nossa, véi O Argonote matou o Argonote Na lança granada Meu Deus, vai acabar Vai acabar a edição, tá levando bala, véi Só tem o Argonote ali do lado O Argonote ali, ó Ganhou, véi Ganhou a pop Nessa BS Off, mano Mitei de AW Mitei muito de AW Deitido sem mira E uns caramba Deitido sem mira Aí, mano Ganhamos lá, né E começou a rolar uns boatos aí A galera falando que eu era hack Que não sei o que Mandando vídeo Em câmera lenta Me reportando E, mano Tem um grupo Chamado Grupo de Conselho Conselho de Guildas Nesse grupo, mano Fizeram várias acusações Sobre mim, entendeu Falando que eu era hack Que não sei o que Mandando vídeo Pedindo pra cancelar BS Off Porque Eu tava trapaceando Todas as guildas Praticamente no Free Fire Tavam ali As melhores O mais ágil Um jogador mestre Campeão da BS Off Tentaram derrubar a lenda Mas a lenda nunca morre É, família Como vocês viram O Idzão foi banido Devido a muitos reportes, né Ele foi reportado como hacker Mas Logo na sequência A Garena viu que cometeu um erro De ter banido, né Porque ele não usava nada Na época, né, tropa Era apenas boato E ele foi desbanido E segue um trecho aí E aí, rapaziada Como vocês podem Ter visto aí Nos vídeos anteriores aí Eu joguei um campeonato Chamado BS Off E nele acabei Enfretando várias guildas grandes Entendeu Junto com o meu time da BOP Cara, eu brilhei muito de AWM Nesse campeonato Entendeu Tava meio absurdo até Os tiros que eu tava dando Entendeu Até eu tava meio assustado Falei Caramba, mano Tudo que eu treinei, mano Tudo que eu aprendi Eu tô colocando em prática agora Tá ligado Tipo Eu achei assim Ah, mano Pô, tá dando esses tiros aqui Acho que é porque Vamos supor Quando eu jogava as partidas Não tem hackeada Porque é bote Mano, mas quando você bota em prática Quando você joga sério Quando você treina É a base do sucesso Já não, velho Derrubei Derrubei outro Calma aí, mano Tem como eu te salvar não Tem como eu te salvar não Calma aí que eu vou me curar Eu sei que eu vou te salvar, mano Eu vou matar esses caras tudinho Eu vou entrar sem coletes Ai, ai Derrubei, derrubei Joga nada, joga nada na janela Vai, vai, vai Toma, que capa Ó, eu vou entrar Eu derrubei, eu derrubei já Nossa, eu amo muito Meu Deus Com seu enorme destaque O Edizão consegue alcançar Seus 100 mil inscritos E olhem bem como era O computador do Edizão No começo, hein, rapaziada Deixa o likezão aí Se você estiver gostando E bora 100 mil inscritos Muitos desacreditaram do canal Mas a família Witch Nunca desacreditou E agora chegou a hora De comemorar a vitória Está preparado? O mais ágil Um jogador mestre Campeão da B.S. Off Tentaram derrubar a lenda Mas a lenda nunca morre Depois do Edizão ter saído da bop Família, ele recebeu um convite E foi pra 4K Easy O líder da 4K na época Era o Crusher Foxy Galera, posso falar um bagulho pra vocês? Posso? Fala, fala Posso falar um bagulho pra vocês? Posso falar um bagulho pra vocês? Ah Já vou passar a cal Todo mundo cai numa banda do mapa Sai todo mundo junto Parece nos Spartacus Não tem? Pô, boa Tá achando a rir Mas o bagulho é sério É, pô Isso aqui é Ô, véi Isso aqui é o nome da guilda É Papo 10 É, rapaziada Isso aqui é um desclama Tu Edizão, piroca lendária, mano Deixa o Edizão Na cabeça, tira aqui É, atirando, é, estourando um carro Mano, que lindo isso aqui Os caras tão em Brasília Eu só tô escondido Fica um do lado do outro, mano Vai, tira esse barril aí, meu parceiro Fica todo mundo do lado do outro Deixa eu tirar uma foto lá de baixo Deixa eu tirar uma foto lá de baixo Fica de pegar tirolesa e seus animais Ó o cara ali, ó o cara ali é doido Ó o cara ali é doido Cadê, cadê? Ali é doido Ali é doido Ali é doido Caralho, cara E é doido Caralho, cara E é doido O cara deles Boa Boa, boa Boa grande destaque dentro da 4Kz rapaziada, e na sequencia ele foi convidado para formar um squad com Godwins coreano e Shazam, segue o trecho ai rapaziada. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Mata ele, cara. Boa, o Aero, PeloZu, eita! Vou bater 14K aí, vou bater 14K aí tropa. Boa, o! Rapaziada, o Idzão fez um sucesso enorme na God E tropa, ele foi convidado com uma guilda muito gigante logo na sequência Mas ele ficou um período sem guilda E confere aí o que ele aprontou nesse tempinho Campeonato da WM do Idzão Já era massa, doido Aí, o Jordan Rush fixa O cara morreu, 36, número 36 Nossa senhora, 240, credo, credo Nossa senhora, mano Vou manter, vou manter Eita, eita Deu mais uma, vai pra cima, certeza Sabia que ia pra cima Nossa, mano Eita, eita Eita Rapaz, olha o Yuri Nossa, tomou uma Nossa, matou um whisky, mano Era whisky, velho O Idzão também foi narrador da Pro League Primeiramente, Felipe Felp Cardoso É isso aí, Radão É isso aí, Radão Finalmente chegamos, né? As grandes finais da Pro League de Free Fire Eu tô ansioso, quero ver quem vai ser o time que vai conquistar o Buia e o Trono E eu tô ansioso pra que você apresente esse homem maravilhoso do seu lado Rapaz, olha, essa apresentação aí me deixou arrepiado Mano, sem explicações pra esse momento, né? Que a gente tá vivendo Principalmente a minha, eu tô até meio emocionado aqui Mas, tamo junto, é nóis, doidão O Idzão, primeira vez, já viveu um evento desse, o Idzão? Ou a primeira vez que tá tendo essa experiência incrível? Então, essa experiência de um campeonato gigantesco igual esse Pessoas maravilhosas E tá conhecendo essas pessoas também, pra mim Mano, sem explicação, eu fico arrepiado aqui, tô... Perfeitamente, né? Vale declarar o seu amor por alguém Vale sua torcida Inclusive, fiquei sabendo que o Idzão tá aceitando o currículo, é isso? Opa! Não! Mas currículo de quê, né? De futuras namoradas? Não, não, não pode O Idzão é comprometido É, comprometido, galera, então Eu só queria ver se ele tava, se ele ia dar aquela rateada, mas não E pra quem não sabe, o Idzão também foi campeão mundial de Free Fire na Indonésia Confere aí Tá lá! O Idzão vem pra galera Abraça! Solta o grito! O Brasil se consagra na Tailândia Campeão do evento! O apresentador lá tá falando Pera aí Deixa eu ver se eu consigo, se ele tá falando inglês Eu não posso ver essas coisas, que eu vou começar a chorar também Pifão chorando pacas ali, né? É muita emoção isso A gente percebe que eles se esforçaram muito A gente percebe... O Idzão também é emocionado A gente percebe que eles se esforçaram bastante Três times diferentes que estão na semifinal Três na Pro League Na Pro League, cara Isso é muito bom, cara Ver esses três juntos representando o Brasil Tá trazendo essa vitória pra gente Logo após esse sucesso estrondoso O Corinthians notou o Idzão E finalmente ele foi contratado pro Timão Rapaziada, confere um trecho aí A primeira live da lenda pelo Corinthians O Idzão estava lá narrando a última partida Segue um trecho aí, rapaziada O que tá do lado de vocês Eu quero saber se essa torcida aí também tá grande Opa Olha só, Murilão Trouxemos o Serol no início Pra trazer energia pro Corinthians Não funcionou, mas o Corinthians também manteve É, funcionou porque ficou ali na briga Não vamos falar isso O Serolzinho mandou bem Sim E agora o Idzão também Pra continuar trazendo aquela energia O Idzão, bem-vindo de novo, irmão Opa Pô, vem aí Não, eu não tô com o pé frio, hein Eu tô aí agora, agora vai Agora vai Sim, agora tem que ir pra falar a verdade Porque o Corinthians tem uma terceira colocação Houve substituição Sai japa Entra o Pires Então, mexendo ali a equipe A gente já já vai entrar um pouco mais nesse assunto Mas Com o apoio do Idzão Que agora não está mais parecendo uma abelha Tirou o óculos, né Tirei, agora E antes o nomeia, né Lindão E antes da gente começar, né A narração O Pires está trocando com a galera Não Outra galera Já está comprando outra briga Botou mais um, Granis Volta pro Lobby, Bebê É o que eu digo, né Aquele time que está trocando Chega outro Chega agora sim Pra aproveitar, pra fazer a pontuação Ainda bem que era o Corinthians Ainda bem que dessa vez foi o Corinthians Faz o ser de Corinthians Vai trabalhar a granada Vem o Brasil Vem o Brasil Vem o Brasil Vem o Brasil Respeita Vem o Brasil Vem o Brasil Parabéns Isso é de vocês É do Brasil Ficou na nossa casa Parabéns, Corinthians O Idizão fez um excelente trabalho Pelo Corinthians Logo após o Mundial Ele se despede do Timão Rapaziada Falando um pouquinho aí Sobre a minha saída do Corinthians Foi o intuito desse vídeo aí O título desse vídeo também A camisa não tem nada a ver, mano Eu não vou pra NTZ Relaxa Eu não vou pra time nenhum, mano Eu não tô saindo do Corinthians Porque é Tipo Pra ir pra outro time Entendeu? Com a intenção de ir pra outro time Eu tô saindo do Corinthians Porque Eu e a organização Corinthians A gente teve uma conversa E tipo Eu moro No interior, tá ligado? Rapaziada Eu não moro em São Paulo Eu tenho filho Eu tenho minha família Eu tenho minha mãe Eu tenho meu pai Eu tenho tudo E eles, mano A intenção deles Desde o começo Tipo Eu não tava incluído na casa Entendeu? Eu não sou obrigado A morar na casa Entendeu? Eu vou fazer conteúdo Pro Corinthians Mas Eles estavam precisando Muito de mim na casa Entendeu? E aí Tipo assim, mano A gente começou a conversar E tal E foi tipo Decisão praticamente É Deles Que Tipo assim Rolou minha saída Tá ligado? E não Tipo Eu não tô saindo brigado Com ninguém do Corinthians Eu não tô saindo brigado Com a organização do Corinthians Até porque Todo mundo lá É meu amigo Serol Nobru Level Up Todo mundo Vários meses se passaram E o suspense sempre esteve no ar Pra onde o Idzão iria E ele foi iniciado como Embaixador do Flamengo É isso mesmo, rapaziada Embaixador do Flamengo Confere um takezinho Do início dele Nessa nova caminhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E como você viu aí no título, é fla-uidizão, meu parceiro. Fala, né, irmão? Bota a camisa do Mengão aí, né, meu parceiro? Calma aí, tropinha. Não sai daí, não. Deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal. Tamo junto, só um minuto, só um minuto. Tropinha, cheguei, meu parceiro, ó. Se liga, rapaziada, se liga, rapaziada. Olha isso aqui, meu parceiro. Não postar nada não, rapaziada, o quê? Ó, caralho, ninguém botou meu nome. Vocês são foda, mano. Na moral, obrigado por ninguém colocar meu nome, tropa. Agora o idizão tá brabo. Você é embaixador do Flamengo, beleza? Entrei como embaixador, influenciador. Então, meu parceiro, tropinha, vou vestir a camisa, campeonato que tiver. O idizão vai tá lá. Vou fazer live, meu parceiro. Vou torcer. E, rapaziada, é a maior torcida do mundo, né, meu irmão? É a maior torcida do mundo. Tropinha, tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Espero que vocês, tipo, estejam comigo, tá ligado? A galera me apoia, independente de qualquer coisa. Eu espero que a galera esteja comigo. E, mano, foi top demais a minha entrada no Flamengo. Ó lá, ó, tô falando. Tropinha, calma. Não é assim. Bota a cara aí, irmão. Bota a cara aí, papai. É curioso, né, rapaziada? Fazer o quê? O idizão tá caputa, diferente. Rapaz, o cara é brabo mesmo, hein? Deixa os dois trocar. Ó, matei um. Pronto. Tropinha. Ó, só vá pro meu parceiro. Agora é vá, meu tropinha. Vá pro, vá pro, vá pro, vá pro. Não dá, rapaziada. E, ó, um beijo pra toda a nação rubro-negra aí, beleza? Tamo junto a nós. Obrigado aí a todo mundo, rapaziada. O idizão agora é Flamengo. Fló dá pra geral. Fla é o idizão. Tamo junto. O idizão fez um enorme sucesso no Flamengo, rapaziada. E, logo após sua saída, ele ficou um longo período sem guilda nenhuma. E hoje, no dia 11 do 6, foi anunciado no D Radioativo que ele criaria sua própria organização. Na verdade, ele já criou o nome. Se chama Faze. Confere um trechinho aí da reportagem. E eles lançaram a tropinha nova, org, no Free Fire, meu parceiro. GB e o idizão montam um time para a Série B da LBFF. Já virou até matéria no Globo Esporte. O time se chama Base. E esse aqui é o Instagram da organização. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aí. Compartilha com um amigo. Comenta aí o que vocês acharam. E comenta também quem que vocês querem que eu traga de próximo, família. Então, compartilha muito aí no Facebook, no WhatsApp. Porque vai ajudar demais. E deixa o likezão para eu ver se vocês estão gostando. Para ver se eu trago o próximo. Então, vou estar indicando também mais um videozão. É só clicar aqui no card. E até a próxima.